O BNA está a promover a racionalização de divisas aos bancos comerciais na sequência da aprovação em Conselho de Ministros da Estratégia Nacional para fazer face à contínua diminuição das receitas petrolíferas angolanas. O Governador do BNA, José Pedro de Moraes Júnior, assegurou que os recursos disponíveis para 2016 são suficientes. Analistas do mercado destacam países africanos como Angola e Moçambique na procura de alternativas ao dólar e decretam 2016 como um ano do yuan em África. De acordo com especialistas, a moeda chinesa pode liderar as transações cambiais em África já a partir deste ano e constituir-se como alternativa à escassez do dólar provocada pela queda dos preços das matérias-primas no mercado internacional. A Bodiva transacionou no mercado de registros 1.520 títulos em sete negócios, uma média de 217 títulos por negócio. O mercado cambial europeu segue em queda. A moeda única recua 0,39% para 1,0897 dólares. O petróleo segue em alta com os investidores animados com a possibilidade de Rússia e da OPEP se sentarem à mesa para discutir a eventual diminuição de produção da matéria-prima, o que deverá diminuir a oferta no mercado e beneficiar os preços. O Brent negociado em Londres ganha 2,54% para 34,75 dólares por barril. O ouro segue a negociar a 1.112,05 dólares por onça, numa altura em que os mercados estão a reagir às medidas adotadas pelo Banco do Japão. As bolsas americanas ganharam terreno, impulsionadas sobretudo pela valorização dos títulos da energia num dia de subida das cotações do petróleo. A contribuir para a tendência de ganhos esteve também a Caterpillar, que subiu 4,7% depois de reportar lucros acima do esperado devido ao corte de custos. As bolsas europeias abriram a sessão em alta depois de o índice asiático Nikkei ter fechado a somar 2,80%, numa altura em que os mercados reagem à adoção de taxas de juros negativas pelo Banco do Japão. Amanhã estaremos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.